E bonjour! Vamos lá dando continuidade nesta sequência de vídeos. E agora eu vou direto para você ver esse texto aqui e eu vou ler ele junto com você. Vamos lá! Perguntar endereço na rua. Esse aqui está perguntando uma direção. Porém, você tem que entender não somente saber perguntar uma direção, mas também você tem que entender qual que é o direcionamento que a pessoa deu para você. Então vamos lá! O é la gare, s'il vous plaît? Então, onde é a estação, por favor? Então, nesse caso aqui foi bem formal. É alguém que eu não conheço, logicamente. E aí a resposta vem depois do oui, aqui. Vous allez tout droit. Esse vous allez tout droit é você vai reto. Puis, vous continuez tout droit. Então, você continua reto. Vous suivez cette rue. Então, você siga por esta rua. Vous prenez la première rue à gauche. Você pega a primeira rua à esquerda. Ensuite, la deuxième rue à droite. Em seguida, a segunda rua à direita. Vamos lá! Vous continuez tout droit jusqu'au parc Rousseau. O senhor continua reto até o parque Rousseau. Aí ele dá outros exemplos aqui. Ou então, O carrefour Rousseau à la place Rousseau. Então, No encontro Rousseau, Ou na praça Rousseau, Depois da vírgula. E la gare, C'est tout droit. E a estação é reto. Ou então, Le bureau, C'est sur votre droite gauche. Nesse caso aqui, Ele estaria explicando Se fosse Se il y a un bureau de poste par ici. Então, Vamos lá! Se você perguntar Où est la gare, s'il vous plaît? É onde a estação, Por favor. Ou então, Se você perguntar Il y a un bureau de poste par ici? Tem uma casa de correios por aqui? A resposta pode ser a mesma, Nesse caso aqui. Só que no final, Ele fala assim, Se for a pergunta da estação, Il y a gare, C'est tout droit. E a estação é reto. Se for o bureau de poste, Que é o correio, Le bureau, C'est sur votre droite, Ou gauche. Então, E o correio é na sua direita, Ou na sua esquerda. Então é isso, Espero que tenha ficado claro. Perguntar informações, Num lugar que a gente desconhece, É muito comum. Então vamos entender também, Como que as respostas, Vem até nós. Então a pessoa pode responder para você, Não, Je ne sais pas de tu, Je ne sais pas, Je ne sais pas de tu, Eu não moro por aqui, Eu não sei nada, Não estou aqui, Não sei, Tudo bem. Mas se a pessoa sabe, Oui, Vous allez tout droit, Aí ela continua explicando, E você tem que entender, O que é aller tout droit, Que é reto, É o que eu expliquei aqui agora. Se não ficou muito claro, Reveja esse vídeo, Com o texto aqui, Novamente, Dentro das minhas explicações. Tá ok? Merci beaucoup, E até no próximo vídeo, Ou dentro da Semana do Francês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.